Música Sarah, eu vou corrigir a prova que eu mandei para você E como tem um exercício que está em branco, eu vou precisar da caneta vermelha para corrigir O exercício não está em branco Aqui, ó Cara, me dá a caneta vermelha O portão, né? Caneta vermelha Que cor é essa, Sarah? Vermelha Como você quer vermelha? Por que eu sou da Clórica Roxo? Vou corrigir a sua prova de roxo, vou inovar hoje, tá bom?